Oi! Eu tô sofrendo, a vida não tá boa Entendo que eu não posso amar outra pessoa Só penso em você, não penso mais em nada Tô apontando tudo nessa sua falta Preciso da sua falta Me beba, até eu te ligo Toda amargada, eu nunca desisto Fiz a escolha errada, posso fazer nada Se o peito tá doendo, piora e não será Me beba, até eu te ligo Toda amargada, eu nunca desisto Fiz a escolha errada, posso fazer nada Se o peito tá doendo, piora e não será Me beba, até eu te ligo Oi! Sei que o nosso tempo já se foi Só consigo pensar em nós dois Juntos outra vez Parece um ano, mas só faz um mês Hoje eu sei que eu fui o culpado De não ter mais você do meu lado Mas não consigo entender Eu não consigo mais te esquecer Eu tô sofrendo, a vida não tá boa Entendo que eu não posso amar outra pessoa Só penso em você, não penso mais em nada Não apontando muito nessa sua falta Eu sei da sua falta Me beba, até eu te ligo Toda amargada, eu nunca desisto Fiz a escolha errada, posso fazer nada Se o peito tá doendo, piora e não será Me beba, até eu te ligo Toda amargada, eu nunca desisto Fiz a escolha errada, posso fazer nada Se o peito tá doendo, piora e não será Me beba, até eu te ligo Não posso fazer nada Se o peito tá doendo, piora e não será Me beba, até eu te ligo